Pessoal, notícias sobre a Comissão Externa, que faz o acompanhamento da repactuação do crime da Vale em Mariana, que já tem oito anos. Hoje, como coordenador da Comissão Externa, nós estivemos, também deputado Pedro Ayrara e Rosângela Reis, com o desembargador Ricardo Rabelo, que é o responsável pela negociação via Tribunal Regional da Sexta Região, RF6. Olha, as notícias são as seguintes. Vocês acompanharam toda uma movimentação que nós estamos fazendo para saber o que precisa ser feito para, de fato, reparar os atingidos. Coisa que até hoje não aconteceu. Algumas coisas são cruciais. Primeiro, é que não dá mais para aquilo ficar na mão da Renova, que na verdade são as empresas que dominam a empresa Renova e, a partir dali, elas tudo judicializam e nada do que foi pactuado é cumprido e, portanto, o atingido não tem sua vida melhorada na região. Segundo, é que essa repactuação tem que envolver, também, recursos que sejam pertinentes com o que tem que ser feito lá. Universidade do Varro do Rio Doce, nós estamos cobrando, questões relativas à saúde pública, a limpeza ambiental do próprio Rio, reflorestamento, melhorar a vida dos pescadores, dos viveirinhos, tudo isso faz parte da repactuação. E mesmo aquelas pessoas que já não têm como viver e que precisam de uma renda mensal, os mais pobres, para ter condições até de sobrevivência depois do crime e de toda essa lama que mudou e acabou com geração de emprego e renda na região. Então, é muita coisa e pouca coisa foi feita. Agora, indo até o Dr. Ricardo, desembargador, todo, ele tem uma visão de que pode ser feito algum tipo de acordo até março do ano que vem. Mas, para isso, é preciso pressionar as empresas, tanto a Vale, a BHP Birito, quanto a Samar, que essas empresas, na verdade, elas ofereceram uma mixaria para querer fazer essa repactuação. 42 milhões. Parece muito, mas imagina aquela lama toda que foi para dentro do Rio e todo o prejuízo que deu. E se falava, tem pelo menos 126 bilhões para poder fechar algum tipo de acordo, mesmo assim, sem a reparação individual, que é a indenização, e sem também considerar aí o que as empresas são obrigadas a fazer, que é a retirada da carga do Rio e também das margens do Rio, dos rejeitos. Então, é muita coisa para fazer e o recurso tem que vir. As empresas ofereceram uma migalha de 42 milhões. Então, nós vamos realizar uma audiência pública ainda esse ano, semana que vem, essa semana, melhor dizendo, na Câmara Federal, porque nós estamos também querendo exigir dos órgãos públicos que pressionem essas empresas e essas mineradoras para que elas paguem pelo que fizeram, ao invés de ficar atrasando o procedimento. E medidas severas podem ser tomadas contra essas empresas, inclusive a perda do direito de minerar, até isso se for o caso. Mas não concessão de licençamento ambiental, é preciso agilizar os procedimentos legais dentro da justiça, inclusive do ponto de vista penal, porque ninguém foi punido ainda pelo crime. Então, tem muita pressão a ser feita e nós vamos continuar essa luta. Então, hoje a reunião foi boa e a gente espera que, de fato, essas empresas possam sentar à mesa para resolver e reparar aquilo que elas fizeram de crime. E essa reparação, até o mês de março, é uma expectativa que o desembargador Ricardo Rabelo tem e nós vamos trabalhar por isso. O governo federal já tem uma proposta que foi oferecida e os governos do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo têm interesse em resolver. É fundamental que a resolução passe também para que os recursos fiquem na bacia do Rio Doce. Não dá para pegar esse dinheiro e distribuir eleitoralmente pelas prefeituras de Minas Gerais, sem levar em consideração as regiões que foram atingidas pelo crime. Então, nós continuamos na luta com a Comissão Externa das Barragens, lá em Brasília. Vamos lá.